Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês como investigar o caminho, a cabine de ferramentas, aqui no caminho pra casa queimada. Então quando vocês chegarem aqui, vocês precisam daquilo ali que tá ali atrás, mas a gente não consegue empanhar, vocês tem esse cavalinho aqui. E vocês podem empanhar esse cavalinho aqui e começar a fazer investigação, eu não sei se vai ser preciso, mas eu vou fazendo sempre essas investigações no caminho. Vocês verem, tem essa marca aqui, vocês precisam, eu vou fazer um corte, vocês podem ver o resto da história. Continuando por aqui, vocês vão encontrar algumas pistas aqui, ok? Uma delas vai ser já aqui, que é essa boneca, vocês precisam dela. Vai ter esse canivete aqui também. Continuando. Vocês precisam de levantar esse portão pra conseguir passar, se quiser vocês vão precisar de uma alavanca. Aqui também tem mais isto aqui, pra vocês investigarem, eu vou avançar. Aqui no chão, vai ter mais essa peça, esse gravador, pra vocês investigarem também. Aqui eu vou fazer um corte novamente. Tá difícil. Ok? E aqui dentro, por último, se chegando aqui, a alavanca que vocês precisam pra aquele portão, tá aqui. Então, a gente vai voltar. Mais um. Vocês estão vendo aquele motor ali em cima, vocês precisam de ativar ele. Então a parada é a seguinte, agora a gente vai lá fora. Vamos continuar. E como vocês já tem a boneca, vocês vão pôr aqui. E agora a gente já pode apanhar a energia. Pra poder ativar aquele gerador. Então a partir daqui. Aqui tem uma roda também, vocês podem investigar. E essa roda tem... Passei direto. Ué. Onde é que ela tá? Passei direto. Tá aqui. Vocês podem investigar e ir vendo a história e tal. Tudo bem, Richard. É só você e eu. Vamos ter um bom chat. Ei. Ei. Ok, fiz um corte aqui. Vocês podem ir vendo vocês. Agora, vamos voltar pra cabana. E vocês vão vir mesmo pra perto do... Do botão. Ok, vocês tem que ser rápido aqui. Vocês vão sair do corpo dela. Ok. Vão passar aqui por fora. No mundo fantasmagórico. E aqui, vocês vão subir nessa plataforma. Vão entrar aqui por essa janela. Vão atirar em frente. E aqui é que vocês vão ativar o gerador. Agora vocês voltam pro corpo de vocês. E aqui, vocês conseguem ativar... Esse elevadorzinho. Agora, é só ir ali dentro pra ir a alavanca. De boa. E vocês, assim, já conseguem abrir aquela porta lá do outro lado. É só por aqui. E já tá aberto. Agora, é só passar em frente. E agora, vocês precisam ir pra Casa Vermelha. Que é... A Casa Queimada. Chegando aqui na Casa Vermelha. Vocês vão começar a investigar novamente. Então, vou começar aqui. A reconstruir essa cena. Eu vou fazer um corte. E agora, vocês vêm pra cá. Vocês vão seguindo as borboletas. Vão vendo pra onde elas estão indo. E assim, vocês sabem que vocês têm que vir pra aqui. E aqui atrás, vocês vão investigar... Investigar se... Também... O restante do que aconteceu aqui. Ok? Então é isso aí, galera. Tão simples. Quero agradecer a vocês... Por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Eu vou nessa e fui. Tchau, tchau.